Tudo tranquilo, a data tá fora do normal Pega a visão, é seu filho hiperginal Chegou ele, o brabo, de jibre nem pés e ass Quando ela fica loucona, diz Pede pra mim, quer tocar com gente Devagar, devagar Ela tá falando assim pra mim Márcio Bita, pior que o Décio Gomes, aí Voando out É o Décio Gomes, caralho Se o Jap é o me apontar-me, apontar-me-nos E meu japa é o me apontar-me Se o Jap é o me apontar-me, apontar-me-nos Gossa, gossa, porra, vamos Quando ela fica loucona, diz Pede pra mim pra tocar com gente Devagar, devagar Ela vem falando assim pra mim Márcio Bita, pior que o Décio Gomes É o Décio Gomes, caralho Márcio Bita, pior que o Décio Gomes